E aí galera hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa sériezinha maravilhosa de Crusader Kings 3 aqui com o nosso rei que é da cultura Andaluzian que atualmente é muçulmana, mas eu sei que Andaluzia é essa região aqui que hoje em dia por exemplo já não é muçulmana mais. Mas de qualquer forma, se vocês estão curtindo, se inscreve por favor deixe seu like, isso é muito importante, esqueça também de se inscrever no canal, divulgar para os seus amigos que sejam demais mesmo aqui no canal e vale a pena dizer que falando que o meu rei é de cultura de Andaluzia, eu falei isso no último episódio, mas repito novamente, eu não sou da religião daquela região, eu só sou da cultura, são coisas diferentes no jogo, tá? Continuo sendo um cara da religião nórdica, porém com a cultura de Andaluzia, é meio bizarro isso, tá? É meio difícil até você conseguir processar que um cara nórdico consegue ser da cultura de Andaluzia, mas tudo bem, certo? Tudo bem. O que acontece aqui então é o seguinte galera, a gente vai nesse episódio continuar as nossas sagas aqui para tentar formar a Escandinávia, certo? A gente agora aqui está numa situação em que, bem, eu preciso declarar mais guerras, não tem muito o que fazer, o problema é que as guerras que eu preciso declarar a partir de agora, provavelmente vão me custar prestígio, tá? Exatamente. Então, no final das contas, inclusive o que é esse belo justo? Casos velhos, coste, hum, eu tenho um esquema aqui de 50% custo de Casos velhos. Pra você ter noção, eu gasto só 38 pra dominar um condado, geralmente isso aqui custa 150, né? É, nossa, muito barato, né, mano? Caramba, muito barato. Só que, pra eu fazer esse tipo de guerra, eu precisaria de, primeiro, ter esse cara meu vivo pra usar esses bônus, ele tem 57 anos, a saúde dele, bem, tá boa ainda, pra falar a verdade. Então, ok. E eu preciso de prestígio. Melhor forma de ganhar prestígio? A gente já sabe, a gente é nórdico, a gente usa isso o tempo todo. Qual que é? Saquear, tá? Uma outra coisa também que vocês me falaram, pra evitar, tipo, do reino se desmembrar, seria a gente prender o nosso vassalo na prisão mesmo, e aí depois a gente libera e, em troca, a gente pede, né? A gente negocia a saída dele, pedindo o território que ele pegou pra gente ir de volta. Sinceramente, agora, pra mim, que não faz muito sentido isso, não tem muito por que eu fazer isso, mas é uma possibilidade no final das contas, né? Então a gente pode começar a pensar em algo, mais ou menos, desse jeito aí. Lembrando que a gente ainda tem a sucessão disputada aqui, em que o cara que eu quero que seja o herdeiro, de fato, que, inclusive, tem até uma facção pra me deserdar aqui, né? Pra me derrubar do governo, mas essa facção dele não vai pra frente, por causa do dread que a gente tem. Mas ele tem segundo, tá? O outro cara aqui, que é o herdeiro principal, ele tá até ferido, todo fodido, ele é flagelante. Mano, a saúde dele tá zoada. Provavelmente ele vai morrer logo mais, mano, até primeiro do que eu, porque a minha saúde do meu cara ainda tá boa, pelo menos, né? Pelo menos. Mas vamos lá, então, vamos começar os senhores saques aqui, tá? Pra me ganhar um pouco de prestígio e aí a gente começar a fazer as paradas. Bem, eu já vou criar aqui um... Mano, eu vou saquear a Veneza. Vou saquear essa região aqui, ó. Essa região aqui é bem rica, tá? Essa região da Lombardia aqui, né? Norte da Itália. Ainda mais nessa época, né? Pouco depois aí, né? Alguns... Ah, é. Alguns séculos depois aí da queda de Roma, mas ainda assim, muito rica. E, bem, vamos lá. A gente vai colocar aqui um rally point, provavelmente, aqui. E a gente vai dar um raise all arms aqui, colocando eles como hiding. Perfeito. A partir de agora, a gente vai raidar todo mundo aqui. Obviamente, tem que esperar um tempo, né? Até a gente ter todo mundo aqui pra gente conseguir raidar, mas tá de boa. Então, ok. Vamos continuar raidando, de boa. Se acontecer alguma coisa interessante, a gente volta como sempre. E depois, a gente vem em cima desses caras aqui e a gente começa a peitar aqui essa parte norte da Escandinávia, que, inclusive, não é da religião dos nórdicos, tá? Ela é outra religião, esse suomenusco aqui. Mas, se a gente for dar uma olhada, inclusive, a gente já domina duas das cinco regiões sagradas dos nórdicos. Se a gente dominar a terceira aqui embaixo, aqui nos dinamarqueses, a gente já consegue até reformar a nossa fé. Apesar de que isso custa muita grana, tá? Muita grana não, né? Muita piedade. Precisa aí, ó. 4.650 piedade pra fazer uma reforma simples, né? Mas, enfim. De qualquer forma, isso no curto prazo nem ia ser vantajoso. Porque você faz isso pra deixar de ser tribal. E, sinceramente, eu só vejo vantagem de ser tribal no momento. Então, bora lá. E, bem, galera. Passou aqui uns dois anos. Nada de muito interessante aconteceu, a não ser uma coisa. O meu sucessor agora é o cara que eu queria, tá? Ele mesmo. Esse malucão. Que, inclusive, ele tem um filho só, mas pelo menos o filho é Quick, tá? Na verdade, é. É uma filha. Mas tudo bem. O que acontece é que quando a gente pegar ele, provavelmente a gente já vai ter uma árvore de palmasia bem cheia. Porque ele é bem focado nisso. Enfim. Esse cara vai ser legal. Pro propósito nosso aqui, né? Mas o que acontece é que, mano, eu raidei muito a Itália, velho. Eu tô com dó desses caras. Saca só. Raidei tudo isso aqui. Raidei aqui em cima. Raidei tudo isso aqui. Vim no estado de papal. Raidei isso aqui. Comecei a raidar nas laterais aqui. Mas aí eu consegui o próximo nível de prestígio. E eu decidi que era muito mais prudente eu usar a vida desse cara que agora tem um nível de prestígio legal. Que eu consigo fazer guerras de ducado. Para dominar ducados. Yay! E eu tenho muito prestígio agora pra fazer isso. Então tá maravilhoso. Bem, o que importa é o seguinte, cara. O que complica, na verdade. E também importa. No final das contas, esses caras aqui, né, do norte, eles estão aliados com pessoas muito fortes, tá? Por exemplo, esse cara aqui de Carelia, né? Esse malucão aqui tem 3 mil soldados. Obviamente que esses 3 mil soldados dele, pelo que eu tô observando ali, tem muito man-a-times. E não tem... Eu pensei que ia ter... Caramba, eles não têm, velho. É mercenário? Cara, eles não têm mercenário, velho. Ok! Ok! Tá, aí complica, né, meu queridão? Tá, mas a gente pode vir na Finlândia, por exemplo, tá? Mesmo assim, a gente pode vir na Finlândia e dominar o ducado da Finlândia. Que também faz parte da Escandinávia, tá? Então, mano, o cara é gigante, meu Deus. O cara é gigante, mano. Gigante, galera. O que acontece? Ele é muito forte, tá? Tem muita força. Tem mais opinião com o vassalo. Ele geralmente é muito bom pra esse tipo de governo, assim, tribal e tal, né? Nórdic e tal. Só que ele tem problemas com vida, né? Ele geralmente tem uma penalidade de vida. E isso aí acaba complicando um pouco a situação pra eles. Mas vamos lá então, cara. Eu não vou perder tempo, não, mano. Eu já vou atacar esse malucão aqui mesmo, velho. Vou falar pra vocês mesmo, real. Já vou declarar uma guerra aqui, ó. Já vou chamar o meu exército, ok? Que vai dar aí uns 4 mil soldados. E já vamos marchar pra lá, filho. Eu estou comandando o exército. E não, eu não quero comandar o exército, tá? Então já vou trocar aqui pro outro cara. Outra coisa também é que na minha árvore de perks, né? Eu acabei pegando aqui o negócio que... Primeiro que me dá várias vantagens com o general. Mas eu não quero ser general pro meu cara não morrer. Pelo menos não agora. E além disso também, isso aqui que me dá mais 4 knights. Mano, eu estou com cerca de... Eu posso ter até 16 knights. 16 cavaleiros. Isso é muita coisa, tá? Isso é muita coisa. Tá todo mundo aqui. Cara, knights nesse jogo é muito apelão. Quem tá jogando aí tá ligado como é que funciona a parada, né? É realmente muito apelão. E, cara, olha o tanto de dinheiro que eu peguei nessas raids também. Meu Deus. Mano, esse cara se fodeu. Nossa, ele se fodeu pra caralho. Ainda mais com esse tanto de ignite. Mano, o cara levou um stack wipe, mano. Coisa que eu nem vejo acontecendo, vou falar a verdade. Meu Deus. Tá, vamos lá dominar a capital deles então. E a partir do momento que a gente dominar esse Ducado aí, galera... Eu tô pensando seriamente em já passar pra dominar outros Ducados aqui no sul, ó. Talvez esse cara aqui, ó. Tá vendo? É, se bem que esse malucão aqui já dominou essa região aqui... Pô, a gente pode dominar esse Ducado aqui mesmo, hein? Pura. Acho que eu vou dominar esse Ducado aqui, ó. Ele é aliado de outro malucão, mas bem pequenininho. A gente domina esse Ducado aqui pra pegar essa pontinha. E aí depois a gente já vem pra cá, ó. A gente poderia declarar uma guerra de Ducado aqui, ó. Em Sujlan. Né? Esse cara aqui, ele é nórdico também, né? No final das contas. E ele... E essa região aqui, né? É... Ela é uma região sagrada da nossa religião, né? Então pegar ali seria talvez uma boa ideia. O... O... Planos. Mas será que o meu cara vai viver até lá? Bem... A vida dele já tá começando a ficar zoado, tá? É... Eu ainda tenho médico? Tenho. Tenho um médico nível 14, né? Dos melhores, mas também não é dos piores. Mas eu tenho médico. Né? Enfim. Vamos ter que ver como é que vai ser a parada. É, eu acho que essa guerra aqui já tá ganhando. Se pá eu dominar na capital ali, já vai dar até pra fazer paz. Vamos ver. Ih, não deu não. Não tem como pro próximo. Não tem como. Tá, a gente domina mais uma regiãozinha aqui, suave. Acho que mais uma ou duas regiões a gente já consegue fazer paz. Deixa eu ver aqui. Tá de boa. Deixa eu tirar essas vitórias aqui. É. Eita! Eita! Já podemos fazer aqui a nossa paz maravilhosa. Já pegamos essa região aqui. Eu tava com umas províncias, uns condados aqui dessa região, que eu acabei entregando pro cara que tinha território aqui, tá? Pra ele ser duque aqui desse educado aqui, ó. Certo? Mas enfim, tá? Agora a gente pegou toda essa região aqui também, que faz parte do educado da Finlândia, que inclusive a gente tem um cara aqui, tá? Que é esse menininho aí, muito sapeca de 6 anos, que tem território aqui. Então, mano, não importa se ele é menininho, não importa o que que ele é, não importa o cara regiçida cuida disso aí, ele vai ser o educado dessa parada aqui. Foda-se. É simples assim. Foda-se. Inclusive ele também tem aqui o... Essa região aqui de Upland pra eles. Depois, mais pra frente, quando eu liberar esse Revoke Titles aqui, eu posso revocar os títulos dos caras pra mim. Obviamente eles não gostam muito disso, mas é uma possibilidade. Agora a gente poderia avançar aqui pra cima de Seas Land, né? Os senhores aqui da... Da... Que eram os senhores da Dinamarca. Eles foram divididos, aí virou dois. Eles sofreram vários ataques meus, se fuderam pra caramba. E o cara que dividiu, né? Na hora da sucessão lá, acabou tomando o que era a capital deles. Tadinho, mano. Dá um pouco de dó aqui, né? Mentira, dó é o caralho, filho. Eu já vou é logo pra cima aqui. Vamos lá. Já vou pegar esse aqui, ó. E já vamos declarar essa guerra já. Mano, aqui agora vai ser guerra atrás de guerra o tempo todo mesmo. E é isso aí. Eu tenho que aproveitar o máximo da vida do meu cara e esse prestígio que ele tem pra declarar essas guerras de Ducado, tá ligado? Como eu disse, o objetivo aqui é a gente formar a Escandinávia. Deixa eu dar uma olhada aqui, inclusive, no nosso título. O título da Suécia e Escandinávia. A gente já tá com 48 condados. Agora a gente passou mais da metade. A gente vai ficar com 50 depois de dominar esses dois aqui, né? Vai faltar 42. Muito, muito. Mas ainda tá de boa. Diga-se de passagem, tem a Iceland também, tá? Exatamente. Ainda tem lá, né? Cara, eu não sei como é que eu vou... Mano, eles são muito isolados, mas eles são nórdicos. E eles são nórdicos católicos. Católicos. Não é possível, não. A gente vai ter que levar a nossa região pra lá. Não, 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 não. Aí já é demais. Aí já é demais. Boa parte dos territórios que eu peguei aqui até o momento são nórdicos, tá vendo? A gente não tem muito problema. A minha fronteira... A fronteira do meu país é exatamente a fronteira da religião, tá vendo? No norte aqui. Só a Finlândia agora que eu peguei que é realmente de outra religião. Espero que o vassal de lá cuide bem lá do esquema lá, né? Inclusive. Mas enfim, a gente vai então agora dominar essas regiõezinhas aqui, tá? Inclusive o meu... É o meu personagem que tá comandando esse exército aqui, né? É, eu não quero muito isso não, vou falar a verdade pra você, mas, né? Fazer o quê? Tá, por enquanto a vida do meu cara ainda continua ruim. Como lá vem sendo. Ó, esse cara aqui é legal. Ó, esse cara aqui é muito legal. Tem uma vantagem de seed, ainda por cima tem uma vantagem de combate ali, muito interessante. Enfim, a gente vai dominar aqui então essa província. Mano, eu não sei nem onde tá o exército maluco. Pra falar a verdade pra vocês. Não sei, talvez eles tão raidando. Ó, tem um vassalo meu aqui enfrentando os caras aqui que tá foda. Eles tão em guerra com os malucão... Deixa eu ver que cara é esse. Tá, eles tão se defendendo, na verdade, né? Eles tão em guerra com esse cara. Quem que é esse cara? Tá... Eu não sei se dá pra mim entrar nessa guerra. Não dá. Ah, eles tão enfrentando uma peace and faction. Mano, isso não é uma peace and faction nem fudendo. Não, mentira. Eu só posso entrar se eles estiverem lutando numa peace and faction. Eu não posso... Ah, véi. Como não? Eu sou o Lorde dele, mano. É de interesse nacional. Que ele não perca essa bodega. Aí os caras vão me falar que eu não posso interferir. Pô, aí é foda. Enfim, se ele perder qualquer coisa ali, eu declaro guerra de novo em cima deles lá e... E retorno, que é nosso. Por direito. Por direito. Perfeito. Já vou pegar esse bagulho aqui. Ó, o meu herdeiro já tá começando a ficar velho, mano. Já tá com 29 anos. Eu tô gostando disso, não. Ó, olha pra você ver. Ele já tá com a cara toda quadrada, já. Ele parecia um garotinho. Até há pouco tempo atrás. Perfeito, ó. 100%. Já vamos dar em Force Demands. Muito bom. E... Ah, moleque. Olha como é que ela vai ficando bonita. Tá, vamos ver aqui. O docado de Skane, né? A gente tem esse cara aqui que vai governar essa região. Perfeito. Vai lá. Passa aqui, passa aqui. Só isso mesmo? Deixa eu ver. É só isso mesmo? Ah, tem essa região aqui também, ó. Putz, verdade. Vamos passar aqui, então. Isso, isso e isso. Parabéns, senhor. Você foi contemplado com três do caso. Só pra gente ficar dentro do... Do limite aqui também. E... Agora... A gente vai fazer uma das guerras mais importantes mesmo aqui do episódio. Que é... Pra dominar o terceiro ponto sagrado da nossa... Da nossa religião, certo? Querendo ou não, a gente tá começando a ir pra um território que é um pouco perigoso. Porque os católicos tão logo aqui, ó. Cês tão vendo? E vale a pena dizer que já existe guerra sagrada e cruzadas. E nada proíbe deles fazerem uma cruzada contra nórdico. Geralmente, assim, não vai ser o alvo deles. Eles não querem fazer tanto assim. Olha, esse cara aqui é um... Nossa, 21 de intriga. E ele não é... Não é... É, ele não é... Ele é paranóico. Ele é meio louco, né? Tímido e tal. Mas ele não é ambicioso nem nada do tipo. Que seja perigoso pra Spymester. Tudo bem. Mas aí, o que que acontece, então? É... A partir daqui... E ir mais pro sul... Acaba virando um risco. Tá? Eu não acho que vale muito a pena, não. Mas a gente vai pegar aqui, então... Essa região aqui, suavemente. Eles têm mil soldados, tipo... Vai dar pra eu me pegar suavemente. Já vamos pra lá, já. E, inclusive, eu vou... Nossa, eu vou de... De barquinho, mano. Não dá pra ir a pé, não. Não dá. Ah, tá fechado. Acho que tá fechado, né? Sei lá. Ah, vai de barquinho mesmo que é mais rápido. Foda-se. Vai pagar dinheiro, mas dinheiro... Mano, dinheiro eu tenho pra caralho, pra falar a verdade. Dinheiro, de fato, não é um problema pra gente aqui, mano. De fato. Enfim, a gente vai pegar esse aqui, então. E aí... Cara, talvez eu declare guerra nesse cara aqui de novo. Hum... Verdade. Ele tem só um com dado aqui. Não, mentira. Ele tem dois. Aí a gente pode literalmente pegar essa região... Nossa, vai ficar bonitinho, hein? Essas bordas vão ficar lisas, hein? Se eu fizer isso aí, mano. Vai ficar bonito. Deixa eu ver como é que tá o nosso império. Olha, os caras expandiram aqui. Não expandiram? Acho que expandiram. Tirando isso... Bem... Tinha isso aqui. Essa província aqui a gente não tinha antes. É... Tem um bocado de coisa por aí, viu? Sei lá. Tá sempre tendo treta aqui também. Os caras tão sempre tentando revoltar. Mas tá de boa. E... Tá aí. Mais uma guerra vencida. Mano, foi muito fácil. Porque eles não tinham grandes alianças nem nada do tipo. E agora sim. A gente tem os três pontos sagrados da religião. E... Bem... Basicamente... A gente só precisa de fé mesmo. Tá ligado? Pra reformar a religião e tudo mais. Aí a gente, inclusive, pode mudar algumas coisas aqui. Né? A gente pode tirar o sacrifício humano. Apesar de que eu vou falar verdade pra vocês. Isso aqui tudo é tão bom, velho. A religião nótica é muito forte, mano. Sei lá. Vamos ver. Não é minha intenção. Nem preciso reformar agora. Nem nada do tipo. Mas é uma opção. Né? É uma opção. É... Essa região aqui é uma região relativamente rica. Tá? Não é tão bem investida, né? Não tem tanta coisa quanto as nossas regiões aqui em cima. Mas é uma região relativamente rica. Inclusive, eu vou até construir um mercadinho aqui, ó. Que dá pra gente construir aqui. De uma vez. E, cara, olha o tanto de grana que eu já tô ganhando, mano. Meu Deus. Eu já tô começando a ganhar grana passivamente. Mano, mesmo sendo tribal, eu tô ganhando uma grana do inferno, né, mano. Tá? Esses malucos aqui tão em guerra com quem? Olha, eles tão em guerra com o maluco aqui debaixo, mano. Eles tão em várias guerras, na verdade. Putz. Eu não sei pra onde expandir agora, eu vou falar a verdade. Eu queria muito aproveitar esse meu cara, viu? Mano, esse malucão aqui, ele é sacção, mas... Pô, velho, velho. O cara debaixo dele aqui já é nórdico. Tem nórdico aqui pra baixo aqui no Ipô Sul? Ó, os nórdicos mais próximos aqui são esses daqui. O foda é que os outros territórios sagrados da nossa religião são lugares muito cabulosos, velho. Olha isso, mano. Aqui e aqui. Meu Deus do céu. Inclusive, a nossa religião já tá dominando aqui na Europa já, ó. Já tá começando... Na Europa não, né? No Mediterrâneo. E já tá começando a ir pra lá já, mano. Muito bom, velho. Muito bom. Nossa, a nossa religião nórdica tá espalhando até aqui, mano. É porque Dublin tá sendo comandado por um nórdico, velho. Inclusive, ele tá casado com uma anã que também é nórdica. Todo mundo lá é nórdico, velho. Caramba. Meu Deus, os malucos tão cheios de nórdico mesmo. E esse reino de alba aqui, velho? É, é um reino mesmo. É realmente grande. Seis mil soldados. Meu amigo. Fortinho, hein? Tem bastante gente, hein? Galera, é o seguinte. Eu vou dar uma olhada agora aqui pra ver se eu consigo, tipo... Entrar numas guerras aqui pra tentar defender eles. Porque, mano, os caras tão numas enrascadas aqui que eu vou te contar, mano. Tá triste? É esse cara aqui, por exemplo. Nossa, ele tá enfrentando... Ah, eu só posso entrar na Peace and Uprising. Isso aqui é foda, né? Eu só posso ajudar os caras nas guerras de camponês. Mas eu nem sei. Cadê, mano? Qual é a guerra de camponês? Onde tá acontecendo essa guerra de camponês, meu queridão? Onde tá acontecendo? Porque ele tá perdendo. Não sei. É aqui mesmo? Esse aqui tá dominado por camponês? Eu não tô sabendo. Tá sendo dominado por outro cara. Ó, hipuscoa. Nossa! É lá do outro lado do planeta, meu querido. Ah, vamos lá, né? Tô fazendo nada mesmo. Foda-se. Vamos lá. Tô fazendo nada. Tô de boa. Vou pra lá, então. Vou ajudar esse cara nessa guerra aí. E bem, senhores. Eu acabei lá com a revolta, tá? Dos camponeses lá que estavam tendo o cara. Inclusive, liberou aqui uma vaga pra Marshall. Não tem nenhum vassalo muito importante aqui pra colocar. Inclusive, a minha relação com a vassalagem tá relativamente boa. Pra um cara que nem tá focado em diplomacia. Tá bom. Meu dread tá suave. Eu tô com muito prisioneiro no estoque. Então, o dread começa a cair. Eu vou lá e pum. Quê? Eu tô há seis anos com o Papa Preso na minha prisão. Ai, caralho. Demandar a conversão do Papa seria foda. Caramba, velho. O Papa tá preso, filho. Eu tô com o Papa preso, velho. Caralho. Eu posso matar o Papa. Nossa, olha o tanto de piedade que eu ganho. Caramba, queimar ele, velho. Eu posso ganhar duzentos de grana, mano, liberando ele. Não, mas grana eu tenho pra caralho. Eu não preciso de grana. Pra falar a minha verdade. Mano, eu vou deixar ele ali. Porque o meu dread tá muito alto. Então, tipo assim. Mesmo se o outro cara entrar. O próximo herdeiro entrar no governo. Se o meu cara morrer. Porque ele vai morrer. Tá. Tá com 66 anos já. Aí a gente já usa. O Papa vai aumentar o dread. Caralho, mano. Eu não acredito, velho. Não acredito, mano. Juro pra... Eu não tinha visto, cara. Eu, mano. Eu realmente saquei o Roma. Tá ligado? Eu saqueei a região aqui mesmo. Ai, é por isso, mano. Cara, tá ok. Vamos lá. Vamos dar um tocado aqui, então, cara. Eu vou aproveitar aqui o resto da vida do meu cara aqui, ó. Já vamos dar aquele Rise Arms aqui. Suavemente. E vamos caminhar pro norte. Eles quebraram a aliança, tá? Foi por isso que a gente vai declarar a guerra contra eles agora. Eles quebraram a aliança que eles tinham. Com esse cara aqui muito forte, né? Cara Elia. E agora fica bem de boa, mano. Da gente avançar em cima deles, tá ligado? E é o que a gente vai fazer no final das contas, né? Inclusive, eu ainda tenho algumas alianças, cara. Eu tenho aliança com esse maluco aqui. Só que é meu vassal, né? Na verdade, essa aqui é vassal mesmo. Meu filho é casado com ela. Muito bom. O bom de casar um filho com esses vassalos assim, é que no final das contas, geralmente... Nossa, eu ainda vou conseguir pegar esse cara no meio do caminho e dar uma sovada nele. Nossa, eu peguei outro cara, na verdade. Tá bom também. Bem bom. Tá, eu vou pegar esse cara aqui também. Se eu conseguir dar uma sovada nesse cara aqui, fodeu pra ele, mano. Nossa, já era. Eu dei literalmente um stack wipe. Eu wipei o exército do cara inteiro em dois segundos. Muito bom. Talvez esse cara vai tentar meter o louco na minha capital. Bem, a minha capital, galera, ele tá com um nível de defesa relativamente bom. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês agora. Quatro. Pra você derrubar isso aqui, mano, você precisa de uma quantidade legítima de soldados, eu vou falar a verdade pra vocês. Eu não sei se 1700 consegue, mano. Vou falar a real. Não sei, não sei. Mas, olha lá, ele tá lá. Ah, consegue sim, mano. Ah, eu vou dividir em dois aqui, então, meu exército. Fazer o seguinte. Vou botar lá na capital lá, né? Dar um jeito nesses caras aí. E aí o outro cara continua os seus rolezinhos aqui. Basicamente a minha intenção aqui, então, é dominar esse condado. Certo? Aí, maravilha. E agora a gente já passa pro próximo. Que é esse e depois a gente pega a capital. Que é aqui. Que faz parte, inclusive, desse ducado também. A capital deles. Então, pelas contas, eu vou acabar dominando a capital deles de todo jeito. O que é muito bom. Muito bom. Ó, meu cara já é considerado um servo devoto. Depois tem um Paragon of Virtue. Não sei o que seria isso, mas enfim. É... Ok. Vamos lá. Vamos dominar esse ducado aí muito rápido. Com isso, a gente vai ficar aqui. Deixa eu dar uma olhada no nosso título aqui. Só pra ver como é que a gente tá em relação a escandinava. A gente tá com 53, cara. Deve passar pra próximo de 60, viu? Porque aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 do caso. É 58. Olha como é que a coisa lá vai subindo, moleque. Ah, cada vez mais próximo. Ah, minha amiga morreu. Vixe, maria. Eu tô tentando seduzir a minha esposa. É... Ah, é muito bom. Consegui ainda tornar ela minha amante. Olha, vida. E é sempre bom ter uma esposa que, principalmente quando ela é ambiciosa, te ame. Tá? Quanto mais amor em volta de você nos Croteiro de Kings, melhor. Mas sempre vai ter alguém que não te dá uma facada. Então, né? Fazer o quê? GG, moleque. Consegui pegar aqui. Até uns malucos ali de prisioneiro eu peguei. E, bem, vamos enforçar nossas demandas. E olha como é que... Mano, o bom dessas regiões do norte é que elas são tão grandes, né? Os ducados são tão grandes. Quando você pega, mano, o negócio, tipo, fica imenso. Agora o meu domínio tá muito grande. O meu domínio tá muito acima do que deveria. É... Agora eu vou ter que entregar esse ducado aqui pra alguém, cara. Eu vou falar a verdade pra vocês. Eu não sei pra quem eu vou entregar. Daria pra me criar os títulos de duque, né? Pra falar a verdade. Daria. E... Talvez fosse mais interessante, né? Deixa eu ver aqui. É... Essa região aqui, por exemplo, né? Ela faz parte desse ducado. Que, na verdade... Hum... Ele ainda tá com cara aqui, ó. Só que não consigo dar o usurpo porque... Ele tá em guerra. Nossa, eu não consigo usurpar o título do cara se ele estiver em guerra. Isso é foda, mano. É só o cara ficar em guerra infinita que nunca vai conseguir usurpar o título dele. Pô, isso é bem zoado, pra falar a real. Cara, mas eu acho que eu vou... Eu vou entregar isso aqui pra alguém de confiança. Talvez um filho meu, vai. Eu vou entregar esse território aqui pro meu filho mais velho. Que, inclusive, nem é casado, mano. Ou seja, se ele morrer... Volta pra mim. Né? Sem problemas. São cinco ducados, cara. São muitas regiões, velho. Ele vai virar um... Mano, ele vai virar um puta vassal, velho. Foda pra caramba. O meu outro filho... Eu também vou dar regiões pra ele. Que vai ser essa região aqui da... Da Rulissat, que a gente mora no Dinamarca. E aí fica de boa. Pronto. Agora sim, voltamos ao normal. Certo? Olha, eu queria muito atacar a Carelia. Mas eles realmente estão muito fortes, cara. Ainda por cima eles têm um outro aliadinho aqui. Não sei se vale muito a pena. Bem, daria pra me atacar, por exemplo, aqui esses caras aqui, né? Olha, eles são aliados com dois malucos. Esse cara do norte. E esse cara aqui no canto. Que a gente acabou de dar uma salva neles, inclusive. Ah... Acho que dá pra ir, hein? Acho que dá pra pegar, mano. A gente pega isso aqui e já vai meio que cercando a Carelia, né? No final das contas. Dos dois lados. Dá pra ir sim, vai. Inclusive eu vou acabar pegando esse condado que tem aqui na frente, ó. Depois eu tenho que atacar a Carelia pra conseguir pegar o resto. Mas tá de boa. Essa guerra aqui vai ser suave. Mesma coisa das outras ali que a gente fez, né? Já vou pegar um... Oi, esse cara aqui é top. Caramba, mano. Tá parecendo uns malucos muito foda. Tá parecendo uns K'nights muito foda. E eu tô já com... Mano, eu tô com muito K'nights, véi. Quantas pessoas eu tenho na minha corte? Deixa eu dar uma olhada aqui. Cara, eu não sei não, hein? Mas tem um bocado bom mesmo. Inclusive tem uma galerinha aqui que daria pra me recrutar pra corte também. Olha, pra você ver. Olha essa aqui, mano. Tanto de pontos que ela tem. Vou pegar aqui umas paradas, hein? Os caras que não estão na corte aqui eu já vou sair recrutando. Bom que a corte vai crescendo. Talvez eu tenha até conselhos melhores pro futuro, tá ligado? Isso é bom, mano. Agora, quanto mais gente na sua corte, maior a chance de alguém tentar te dar uma facada nas costas também, né? Ou tem isso também. Mas as vantagens aqui nesse caso eu acho que vão ser maiores, pra falar a verdade. Então tá de boa. Olha só! Tivemos mais um filho. Nossa! Thorfinn! Ok, ele vai se chamar Thorfinn. Aí, ó. Quem já viu o vilento saga, moleque? Sr. Thorfinn. Famoso. Tá aí já. Tá, eles vão me atacar a minha capital? Não. Por enquanto não. Então eu já vou ir em cima da capital deles aqui. Já vou dominar esse outro condado deles aqui. E a gente já fica de boa. E, inclusive, meu cara está doente. Bem, faça o que é necessário, né? Ok. Reduziu os... É, meu cara não vai morrer... Ele não vai durar muito tempo não, viu, galerinha? É... Tá nas últimas, tadinha. Ah, e a gente já ganhou a guerra. Meu Deus, eu acabei perdendo o rei deles ali e eu ganhei a guerra aqui muito rápido. Maravilha! Mais uma regiãozinha pra nós aí, moleque. E... Bem, agora é o seguinte, galera. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tá? Cara, a gente com certeza fez a maior expansão dessa série até o momento, né? Cara, a gente raidou pra caralho a Itália. Fez, mano, fez fortunas. A gente... Cara, o tanto que a gente cresceu, mano. E... Bem... Eu vou falar a verdade. Eu acho que na próxima geração, se eu conseguir encaixar rápido, né? Esse esquema de prestígio aí, né? Pra gente fazer as guerras por... Ducado... A gente forma a Escandinávia. Forma. A gente formando a Escandinávia, galera... Aí fica muito simples. Porque basicamente a gente cria os títulos de rei e entrega os reinos, né? Pras pessoas, né? E... Isso torna a coisa muito simples. Tá ligado? Você... No momento, olha o tanto de vassalo que eu tenho. Basicamente, eu sendo imperador, eu vou ter tipo cinco. Tá ligado? Cinco reis. E aí, tipo... O meu ducado lá, eu pego tudo pra me unificar ele. Passo a reforma de... De eleição nele. Pra não dividir na hora da... Da repartição, né? Da sucessão. Cara, vai ser maravilhoso isso aqui. Enfim, galera. Vou sair por aqui então, tá? Próximo episódio, a gente continua nas paradas. Inclusive, tá tendo uma guerra aqui, mano. O que é essa? Ah! O maluco, ele meteu o louco aqui. Ele tá tentando... Meu Deus. Ele tá tentando retomar o território aqui que eu dominei. Porque ele tinha declarado a guerra no mesmo território que eu acabei de tomar. Mas, enfim. A gente se cuida de si depois. Se vocês não saem, por favor, deixe seu like, se inscrever no canal. Jogar pros seus amigos. Vem que se ajuda demais. Esse é, meus senhores. Valeu. Até a próxima. Tamo junto. E fui.